Olá, queridos ouvintes desse evento de hoje, sejam muito bem-vindos à nossa aula magna, nossa aula inaugural da Escola de Línguas, Escola Superior de Línguas do Centro Universitário Internacional UNINTER. Eu sou a professora Tereza, Tereza Cristina, eu coordeno o curso de letras em inglês e dirijo a Escola Superior de Línguas. Então, eu faço duas, ocupo dois postos juntos, na verdade, três, porque eu coordeno também o curso de pós-graduação em metodologia do ensino de língua inglesa. Todos esses alunos do curso de pós-graduação, de graduação e de outros cursos também foram convidados para participar da nossa, do nosso evento de hoje e eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas e, principalmente, a nossa convidada, professora Paula, Paula Tavares Pinto, que é lá da Unesp de São José do Rio Preto, minha colega de mestrado, doutorado, de longa data. Seja muito bem-vinda, Paula. Eu queria primeiro falar um pouquinho do currículo da professora Paula, para vocês saberem. A professora Paula é vinculada ao Departamento de Letras Modernas da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, campus de São José do Rio Preto, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em estudos linguísticos. Possui mestrado e doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com estágio PDE pela CAPES, na Universidade de Manchester, 2008-2009, e pós-doutorado na Universidade de Surrey, na Inglaterra, com bolsa da FAPESP. É formada em tradução e licenciatura em letras, e possui especialização em estudos avançados da língua inglesa. Foi coordenadora geral do programa Idiomas Sem Fronteiras, e atualmente é coordenadora do projeto English Teaching Assistance, CAPES Fulbright. Lidera o grupo de pesquisa em Córpora, ensino baseado e dirigido por Córpora, e é vice-líder do grupo Tradução, Terminologia e Córpora. Suas áreas de interesse são estudos da tradução, linguística de corpos, terminologia, ensino e aprendizagem de língua inglesa, inglês para fins específicos e acadêmicos. Então, professora Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, e estamos aqui para ouvir as suas palavras. Muito obrigada, querida. Tereza é minha amiga, mais que colega, é uma amiga, e é um prazer muito grande para mim, uma honra participar da aula inaugural da escola de idiomas, né, da UNINTER, escola superior de línguas. E é um prazer muito grande porque eu normalmente trabalho em projetos de formação de professores, então eu gosto muito de trabalhar nessa questão, e o assunto hoje foi um assunto que me fez refletir bastante, não só, não sozinha, mas com os meus alunos, os meus colegas, porque eu acabei conversando com um e com o outro para saber quais são as estratégias que eles usam, né, para melhorar a fluência em língua inglesa, e eu espero que seja interessante o que eu tenho para dizer e o que os meus alunos e colegas também disseram em relação ao assunto. Então, muito obrigada, eu fico muito honrada com esse convite. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha apresentação, e deixa eu ver direitinho aqui. já aproveitar esse espaço para agradecer também a todos que ajudaram nessa live, e também a Heloísa, que está aqui fazendo a interpretação em livros. Muito obrigada. bom, estou compartilhando, não é? Sim, Tereza? Sim, sim. Pode continuar. Então, tá, que agora eu não vou enxergar vocês. Então, muito bem, mais uma vez eu agradeço, e vamos ao assunto aqui, né, o professor de inglês com fluência adquirida aqui, é um mito ou realidade? Bom, primeiro eu inicio com a definição de fluency em inglês, que é um substantivo que se refere à habilidade de se falar ou escrever uma língua com facilidade, qualidade, bem e rapidamente. Então, essa é uma definição muito simples do que é fluência. Qual seria o meu papel, então, nessa apresentação? Como eu disse inicialmente, esse convite me fez refletir um pouco sobre o meu papel, uma vez que a minha pesquisa é, não é exatamente sobre a fluência, né, mas é sobre a escrita de artigos científicos. No entanto, eu sou professora de língua inglesa há 33 anos, formadora de professores há 16 anos, e esse convite me fez pensar sobre os alunos que eu tive ao longo desses anos, nos alunos e alunas, e o que eles faziam para desenvolver a fluência em língua inglesa. Então, alguns dos autores que falam sobre o uso da língua inglesa como língua franca e língua global, né, autores conhecidos e anomados nessa área, são Jenkins e Crystal. Então, a língua inglesa, ela atende a necessidades atuais para leitura e interpretação de textos, comunicação oral em língua inglesa, ela serve para atender motivos acadêmicos e profissionais, que são as necessidades que nós vemos hoje no mundo globalizado. Como curiosidade, depois eu passo o link para vocês, de uma notícia que foi publicada sobre brasileiros famosos que falam inglês. Então, é uma lista de brasileiros que falam inglês por necessidades profissionais, nesse caso. Então, são atores, entrevistadores, corredor, né, piloto de corrida, como Rubinho Barrichello, que desenvolveram a sua fluência em língua inglesa por necessidades profissionais. No entanto, existem outros profissionais também que precisam da língua inglesa em diferentes habilidades. Por exemplo, pensando na questão dos mecânicos que trabalham com aviões, eles normalmente têm que ler o manual de instrução das peças do avião, então já é a habilidade de leitura em língua inglesa, né, que é exigida. E, no caso dos controladores de voo, já é uma habilidade de produção oral em língua inglesa, né, porque eles têm que se comunicar com os pilotos, e aí já é uma outra habilidade que é, que tem a ver com a fluência, né, com a questão de comunicação oral. E aí, pensando no falante nativo aqui, que é uma questão também que, tradicionalmente, historicamente, nós trazemos para a sala de aula, o falante nativo é um modelo a ser seguido? Então, os autores que eu destaco aqui, Cook, Freire e Taylor, acabam dizendo assim, resumidamente, que depende. Então, conversas com nativos, vídeos, podcasts de notícias, seriados, podem ser usados para a prática de compreensão e produção oral, se você tiver contato, né, com essas pessoas. No entanto, nós estamos longe de países de língua inglesa, e por isso é que esse tipo de, de, gravação, ou, né, websites, ou contato com esses nativos via internet, é o que nós conseguimos realizar estando longe de países de língua inglesa como os Estados Unidos, o Reino Unido, e também esses autores discutem a questão do falante nativo, do modelo do falante nativo, dizendo que é interessante que se possa interagir e conversar com essas pessoas, né, de diferentes países, mas que a imagem desse falante nativo não deve ser atrelada ao sucesso ou ao fracasso, porque também, às vezes, a gente fica um pouco preocupado, achando, o brasileiro é muito preocupado, né, em falar, abrir a boca para falar uma língua estrangeira só quando ele estiver falando muito bem, e não é exatamente assim, a gente vai ver isso aqui. Eu vou pedir desculpas, porque às vezes vai ter um barulhinho aqui, esse horário é o horário em que todos os cachorros da vizinhança acabam fazendo barulho. Bom, o uso do inglês com relevância identitária e cultural. Essa é uma questão também que deve ser trazida para a discussão de acordo com os autores que nós temos aqui, alguns deles são Raul, Raja Gopalan, Eucadri Gimenez, e Costa, que vai defender a sua tese em breve falando sobre, discutindo a pronúncia em língua inglesa. Então, essa questão é trazida à discussão uma vez que a maioria dos usuários não é nativa de língua inglesa. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas que fala inglês não é nativa de um país de língua inglesa. no entanto, eles precisam da inserção global e do domínio do inglês, seja academicamente seja profissionalmente. E aqui eu digo que na linguística nós temos acompanhado o estudo da língua inglesa conforme os anos vão passando e já é possível se avaliar e se observar alterações da língua conforme ela é apropriada pelos usuários. então pessoas que vêm utilizando a língua inglesa há muito tempo no seu dia a dia e que tem uma língua materna diferente da língua inglesa acabam tendo essa influência da própria língua e essa alteração já é vista linguisticamente na gramática e na estrutura da língua inglesa global. E hoje nós vemos uma dissociação do uso da língua inglesa de países onde essa língua é falada. Existe também a questão do atendimento e as necessidades globais e locais. Então nós pensamos na questão da produção e da fluência para você interagir quando você estiver viajando ou com pessoas de outros países e também localmente. A gente observa nas cidades onde nós moramos que por menor que seja uma loja por exemplo o dono da loja vai ter que ler alguma coisa em língua inglesa em algum momento. Seja por importação de um produto ou seja para exportação também no agronegócio a língua estrangeira também é requisitada então aqui nós vemos o inglês com essa língua franca e língua global. No ensino superior nós temos também observado a internacionalização no ensino médio e superior e aí nesse caso Coyle e Marsh discutem a questão do uso da língua estrangeira em sala de aula e nós no Brasil temos vivenciado e observado o aumento de escolas bilíngues que normalmente utilizam a abordagem CLIU que é a abordagem de Content and Language Integrated Learning na qual os professores não só de língua inglesa ou de língua portuguesa mas também de todas as matérias de matemática biologia ciências vão ministrar suas aulas em inglês ou na língua estrangeira em que a disciplina estiver sendo ministrada então ele vai favorecer tanto o ensino e o aprendizado do conteúdo do seu conteúdo da sua disciplina quanto da língua estrangeira e aqui eu faço questão de enfatizar que não é somente a língua inglesa mas em anos anteriores foi possível observar também que em países que recebem muitos imigrantes por exemplo Itália França a abordagem CLIU era utilizada para o ensino nas escolas dos imigrantes que não falavam a língua daquele país mas tinham a comunicação favorecida de alguma forma seja pelo auxílio dos colegas do professor uso de glossários dicionários então tudo isso era utilizado nessa abordagem e hoje a gente usa essa abordagem tanto no ensino médio quanto superior e aí voltando a questão do meu papel aqui eu vou destacar e observar mais como é que a formação de professores se dá para esse tipo de contexto né e aí nós temos aqui a questão da internacionalização em casa que vem acontecendo também com mais força uma vez que nós temos contato com os outros países por meio da internet e aqui eu destaco dois projetos que são de internacionalização em casa e que trazem não só os estrangeiros presencialmente a sala de aula e aí os nossos alunos brasileiros têm contato com esses estrangeiros e discutem as disciplinas em língua inglesa normalmente mas também projetos em que os brasileiros os alunos brasileiros interagem e desenvolvem projetos em colaboração com alunos estrangeiros e aqui eu tenho dois exemplos né que acontecem na Unesp um é o Teletandem que é já vem sendo desenvolvido há vários anos há quase 20 anos no qual nós temos o aluno brasileiro discutindo assuntos pré-determinados com alunos alunos de outras universidades né nos Estados Unidos na Inglaterra ou na Itália França e os alunos trabalham em pares um o aluno brasileiro vai falar meia hora durante meia hora em língua inglesa sobre um assunto como política escola universidade e depois o aluno estrangeiro vai falar em língua portuguesa sobre o mesmo assunto e o aluno brasileiro vai fazer anotações sobre a produção oral em língua portuguesa daquele daquele parceiro então é o tandem né no qual as duas pessoas trabalham colaborativamente para que as duas cresçam né juntas e aí nesse caso com a língua estrangeira já o Brave que é o Brazilian Virtual Exchange ele é um um projeto parecido com o teletandem mas ele é realizado também no desenvolvimento de projetos e aqui eu tenho não só a língua como foco principal mas outras questões envolvidas por exemplo nós temos um grupo de robótica de alunos de robótica que desenvolveram um projeto junto com alunos da Alemanha se não me engano e a língua inglesa era usada como facilitadora né e aí nesse caso eles usavam o dicionário e a Translanguage né que aí é uma mistura de línguas para que o objetivo principal que é o desenvolvimento do projeto fosse alcançado nós vemos hoje em dia também websites escolas de idiomas que colocam os aprendizes em contato com comunidades que praticam a língua inglesa com interesses em comum e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco uma outra ação que facilita o desenvolvimento da fluência em língua inglesa no Brasil seriam os grupos de conversação e discussão e isso também já vem sendo feito em vários lugares né então por exemplo os book clubs movie clubs que são os clubes né de leitura de filme em araraquara quando eu ministrei aulas em araraquara eles tinham o english in the dark que nada mais era do que assim após o almoço os alunos iam para a sala de aula para esperar o professor e aí eles não eles deixavam a luz da sala apagada mas claro tudo aberto né mas não era um momento de aula era um momento de você descansar após o almoço e conversar em inglês então era uma ação descontraída na qual os alunos conversavam né em língua inglesa e em São José do Rio Preto nós fazemos mais ou menos parecido mas isso é na cantina da universidade então a gente vai para a mesa toma um café conversa todo mundo em inglês e destaco também a discussão sobre notícias que foi a gente trabalhou bastante nesse projeto no qual os alunos dos 24 das 24 cidades onde a Unesp tem um campus né eles liam uma notícia com uma semana de antecedência e aí usando o Zoom eles se reuniam para discutir aquela questão aquela notícia em língua inglesa sempre com um professor ajudando e auxiliando a interação então são ações que fortalecem a fluência dos aprendizes de língua inglesa hoje em dia nós sabemos que existem vários recursos online para professores e aqui eu destaco quatro deles né a página do Conselho Britânico Cambridge English o English Resource and Information Center depois eu vou passar esses slides para a professora Tereza e ela pode disponibilizar os links para vocês e aqui os dois últimos são um website que é que é produzido na Unesp de São José do Rio Preto e um que é da Unesp de Araraquara esse da Unesp de Araraquara tem outras línguas também então são planos de aula ideias para você desenvolver a pronúncia e a fluência dos seus alunos em sala de aula e é uma rede mesmo de apoio para professores do Brasil todo aí em relação a fluência né você pensa é produção oral e língua inglesa de fato é um pouco mais difícil você encontrar recursos online para a fluência uma vez que ela requer a interação né ela requer que os alunos ou os aprendizes estejam interagindo e conversando entre si mas alguns dos recursos que auxiliam no desenvolvimento e no no aumento do vocabulário da estrutura seriam alguns né que foram citados pelos alunos são esses aqui o lyrics training que aí o aluno escuta uma música e preenche né a lacuna faltando a palavra news in levels eu uso bastante que é uma notícia que é publicada e disponibilizada em três níveis diferentes básico intermediário e avançado e aí você tem também a a gravação né daquela notícia são notícias curtas e o vocabulário é de acordo com o nível né o legal assim o interessante é que você pode ler a notícia no nível básico e depois no nível intermediário e avançado para expandir o seu vocabulário talkenglish.com que é um site que tem gravações de pessoas conversando e as funções né as expressões de acordo com o local por exemplo para restaurante compras né que tipo de vocabulário você usa o verbal english é um é um site eu diria um canal né no instagram que tem duas alunas duas alunas não elas são ex-alunas já são professoras de língua inglesa dando dicas de expressões e coisas que a gente normalmente no dia a dia a gente não pensa né então por exemplo como é que eu digo tomada como é que eu digo rasgar um papel e jogar e é bem interessante são vídeos curtinhos e elas trazem várias questões que a gente não normalmente não usa né e não vê muito nos livros didáticos e por fim eu trago aqui esse vídeo five techniques to speak any language que foi uma dica de um dos professores que eu vou mostrar daqui a pouco do José Antônio na qual esse vídeo ele traz algumas técnicas para você desenvolver a sua fluência em língua inglesa bom então em relação a formação dos professores voltando a essa questão os alunos de letras normalmente apresentam seus seminários né em sala de aula para os colegas em língua inglesa o que favorece a fluência e também as reuniões dos centros de língua de desenvolvimento de professores elas são realizadas em língua inglesa então a gente discute discute a os planejamentos de aula e as atividades que eles podem oferecer para os seus alunos tudo em inglês então aqui eu vou mostrar um vídeo eu vou começar a mostrar se o som não estiver saindo você me avisa tá Tereza então vamos lá não está saindo Paula está sem som tá então eu vou parar um pouquinho eu acho que eu não cliquei só um minutinho vou tentar de novo qualquer coisa eu eu ainda estou compartilhando né parar a tela porque da outra vez deu certo né sim deu certo então deixa eu ver o que compartilhar a tela o barulho está muito alto aqui do cachorro não tem um pano de fundo foi a dog barking vamos ver não mostrar agora acho que vai eu vou tentar de novo ok para melhorar a fluência então eu gostaria de ouvir o que você faz então eu vou começar por perguntar Luana se ela já vive abroad e o que ela faz para melhorar a fluência pode aumentar o som aumentar o som ver se você consegue vai 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 Ok, então Oh, thank you very much For talking to me And talking to people Who will be listening to this webinar I invited you guys To talk about your fluency Because I Most of the times When I talk to you three And I only speak in English So I would say that For sure You guys have a nice fluency And I think there are ways And strategies to improve our fluency So I'd like to hear from you What you do Then I would start by asking Luana If she has already lived abroad And what she does To improve her fluency Hello I have never lived abroad And I have never taken English courses I just studied English in school And in college And I remember that In my first year I was in a very basic level I was considered a beginner And I had to study hard But in the classes We are supposed to speak just in English So it's like an immersion And besides that I presented many seminars in English I teach English to some friends When I can In order to practice I watch series I take courses Focused on Overall skills When I can And I think that's it I know that I am going through a process And I am aware that I am progressing For sure Luana I was your teacher In the first year And now You are in the fifth year And I would say That you know We just We have only spoken in English Throughout the course So Yes I am very happy To see how much you improved And how nice Your English is Right now Thank you My pleasure Okay Then we have Melanie So Melanie I'd like to know If you have already Lived abroad And what you do To improve your fluency No I've never been abroad I would like to But I hadn't The opportunity yet Yeah I only studied In Basic schools And universities Yeah The same case as Luana We are colleagues And that's it Yeah There's something That I Really like to do That is Trying the shadowing technique That It can be used To improve your Intonation And pronunciation It's pretty Pretty good It's Quite Simple Actually You should Open up An audio Or a video I recommend it To be short Because Yeah And What is the thing here You should listen To the model And try to repeat What they say At the same time But As Melanie I prefer doing In another way I open the video Listen to Or watch it One time Stop it Close the video And try to repeat And then I watch And try to Say things It's easier For me And I prefer Like that And The second tip It would be To bring English Into your life In some way Into Your routine I mean Record yourself Saying something Send you On On WhatsApp And try to Practice And the most Important thing Is Listen to Yourself Right Practice this And record It's Duper Great Great Melanie Thank you So much And also We have our Meetings Right At Centro de Lingua In which We only Speak in English Yes Okay What about You Daniel Have you Already lived Abroad And what Do you Do to Improve Your Fluency So I've Never been Abroad As well There are Three things I would Say that Are important To help Improve Your Fluency The first One Was A tip From a Professor From some Years ago That is When you Are on The bus Or walking On the Streets Listening to Music And you Start thinking To yourself What you Are going To do That day Or that Week And then Think in English Think with Yourself In English So you Can practice Making Senses That will Make you Improve In conversation When you Need to Talk to Someone In English And of Course That when You do That you Are going To have A lot Of Questions So You should Try to Solve Those Questions Research Whatever You need To Understand The problem You had And start To make That sentence Correct Next time The second Thing is I watch A lot Of TV Shows In English With English Subtitles Also I have Everything In English In my life So my So my Cellphone Language Is English My Social Media Is English Computer Etc Everything In English So you Can be Surrounded By the Language That helps A lot The last Thing is If you Have Social Media Find Groups Of Fund You like Subscribe To those Groups Especially Facebook And Reddit And Observe How People Will Argument With Each Other Discuss The Subjects About Characters Or Chapters Of The Show They Are Talking About And After A while Try To Discuss With Them To Improve Your Thinking And Your Argument Capacity Primeiro Eu gostaria De Me Desculpar Pelo Fato De Não Ter As Legendas Porque Nós Fizemos Essa Gravação No Final De Semana Então A gente Não Teve Tempo De Ter Uma Pessoa Para Fazer Isso Mas Eu Resumo Aqui O Que Eles Disseram A Luana Nunca Morou Fora Tinha Nível Básico No Primeiro Ano De Letras E Teve Que Estudar Bastante Praticava Inglês Durante As Aulas Nos Seminários Ensinava Inglês Aos Amigos Assiste Seriados E Participa De Cursos De Produção Em Língua Inglesa E Sabe Que Adquirir Fluência Faz Parte De Um Processo Que Ainda Está Em Cria Essa Fluência De Uma Hora Para Outra Assim Rapidamente Ela É Um Processo Mesmo E Que É Um Processo Contínuo A Melanie Nunca Morou Fora Estudou Inglês Na Escola E Na Faculdade Usa A Técnica De Shadowing Para Melhorar A Sua Entonação E Pronúncia Então Ela Escuta Vídeos Curtos Ela E Depois Ela Ela Se Grava Falando A Mesma Coisa Mas Ela Presta Atenção Na Pronúncia E Na Entonação Procura Trazer O Inglês Para Sua Vida Como Gravar Se No Whatsapp E Escutar Sua Produção Depois Já O Daniel Nunca Morou Fora Pensa Em Inglês Como Se Estivesse Falando Consigo Mesmo E Procura Informação Em Inglês Quando Não Sabe A Resposta Então Ele Vai Conversando Durante A Viagem Do Ônibus Por Exemplo Ele Vai Pensando Em Inglês E Se Ele Não Sabe O Vocabulário Ele Vai Checar Provavelmente A Ao Dicionários Né No Celular Rapidamente Assiste A Vários TV Shows Seriados Em Inglês Com Legendas Em Inglês Se Cerca Da Língua Inglês Então A Configuração Do Celular E Do Computador A Mídia Social Tudo Ele Coloca Em Inglês E Se Inscreve Em Fã Clubes Os Fandoms Onde As Pessoas Discutem Os Seriados Em Inglês E aí ele disse que primeiro ele assistia só a discussão, depois ele começou a também interagir e dar a opinião dele sobre os personagens, sobre os temas, né, e os episódios que são transmitidos durante a semana. Bom, então eu mostrei para vocês professores em formação, né, são alunos que ainda estão no terceiro e no quinto ano de letras. Agora eu vou mostrar aqui professores recém-formados e as dicas, né, o que eles fazem para melhorar a fluência. Então vamos ver primeiro o José Victor. Hello everyone, my name is José Victor, currently I'm a master's student at UNASP. I went abroad a couple of years ago, I went to Canada, it was during the fourth year of college, and I was there for six weeks. But before that, I learned English by myself before joining the undergraduate program, because I have a letras degree. And before joining the program, I learned grammar at school, I come from public school, I learned lots of grammar there, because that's basically what we studied, grammar. And the rest, like speaking, listening, I would learn by watching TV shows from English-speaking countries, and also by memorizing lyrics to the songs that I liked. I know, it might not work for everyone, but there's no harm in trying, so try singing the lyrics to your favorite songs, that might be a good way of practicing, you know, speaking, intonation, and even slangs, which are words that we usually don't learn at school. So, I think songs are a good source of knowledge. Also, circling back to Canada, I believe that going abroad helped me, of course, learn lots of new things, but also it was great for my self-esteem, because once I was there, I realized that I could speak English. And I also noticed that I didn't know everything, and that's okay, I could communicate, even though I didn't know everything. So, I would say that fluency is not knowing every rule, every word, it's about being confident and knowing that you can communicate. And it's about also knowing that this is a lifelong process, you will always be learning, it never stops. So, always practice whenever you can, and try to make it fun. So, that's what I said when I mentioned, that's what I wanted to say when I mentioned TV shows and songs, etc. So, I hope that those tips help you. José Antonio, agora. Hello, my name is José Antonio, and I have lived abroad for almost two months. I had the opportunity to go to Canada. There's a city called Halifax, and it's a great city, and they have an university there called Dalhousie, and because of idiomação fronteiras, I was able to go there and take some classes, and that helped me a lot. So, as a young learner, every chance that I had to, like, read something in English, watch movies, play games, I would do it, you know, like, because this, that helped me a lot with my vocabulary, okay, because even nowadays, we have a lot of input. We read, we watch, we listen, but we don't speak a lot. So, while I was in college, I would take advantage of any opportunity that I had in order to speak English, you know, to my peers, to other people. But, like, there's something called the buddy system. So, if you have a friend who is also a learner, or maybe he's trying to be a teacher, like I was, he may have, like, a higher level or a lower level than yours. But if you have this in common, that it's a chance to have a friend, to have someone to talk to, you know. So, we would, I had someone like that, and we would speak English, like, a lot. And this helped me very much, you know. And besides that, there's something called shower conversations. I do this all the time. So, I'll talk to myself a lot. So, I imagine that I'm somewhere else. I'm buying some bread in a, like, bakery in New York or something like that. And I think that's really cool. It helps me to pay attention to my mistakes, to my pronunciation. And this is, this is cool, you know. Like, like the buddy system is something that, it helped me a lot. Besides that, I, I really like to take a look at monolingual dictionaries. When I have some doubts about pronunciation regarding the meaning or something like that, I always go to, to them. I think it's better than looking up at, like, a bilingual dictionary. And that's pretty much it, you know. Like, keep up, like, reading, playing and watching stuff that I like in English. So, in this way, English keeps being a part of my life. And that's, that's it, I think. Yeah, thanks. Hello, hello everyone. My name is Victor, currently I'm a... Tentando passar o slide. Oh, pronto, foi. Então, esses dois professores são recém-formados, né, eles formaram esse ano. O José Antônio, que foi o segundo que falou, né, ele cursou Letras, esteve no Canadá durante quase dois meses na graduação, participou do Letras Sem Fronteiras, que foi um programa para alunos que nunca haviam morado no exterior. Então, ele e o José Victor, os dois alunos, foram selecionados porque eles já tinham um nível de proficiência em inglês alto e porque eles nunca haviam morado fora. Então, eles já trouxeram uma bagagem, né, de fluência em língua inglesa quando eles começaram o curso. Por si só, eles estudaram, né, e falaram como eles fazem isso. E pelo fato de terem já fluência, mas nunca terem morado fora, eles ganharam essa bolsa. Uma das dicas que o José Antônio deu foi o Body System, que seria um amigo, que também é aprendiz de língua inglesa, com quem ele conversa, né, em língua inglesa durante a maior parte do tempo, nos intervalos das aulas, eles se encontram e conversam em inglês. Também aprendeu o Shower Conversations, que é uma daquelas cinco técnicas que eu falei recentemente, né, que eu falei anteriormente. Ele mandou o link do TED Talk com essas dicas, né, de você conversar consigo mesmo enquanto está tomando banho e vai falando na língua estrangeira que você está aprendendo. Já o José Victor estudou na escola pública, fez letras e eu coloquei... Ah, hoje ele é aluno de mestrado, é isso mesmo. Ele está no primeiro ano do mestrado. Aprendeu mais gramática na escola, mas assistia seriados e decorava letras de música para aprender gírias, expressões, entonação e pronúncia. Esteve no Canadá durante seis semanas, no programa Letras Sem Fronteiras, e quando percebeu que conseguia comunicar-se bem, mas que ainda tinha que aprender mais. Então, eu achei isso bem interessante, porque ele indo, né, estando lá no Canadá, é uma surpresa muito gostosa você perceber que está conseguindo se comunicar, mesmo nunca tendo morado no exterior, né. E ele diz que a fluência traz uma autoconfiança, mas que também é um processo contínuo. Então, a gente está vendo aqui uma recorrência, né, dessas questões. É um processo contínuo, você não para, né, de estudar. E esse é o último slide, né, dos professores. Aqui eu trago duas professoras experientes que já estão trabalhando há algum tempo. A professora Vanessa e a professora Ana Luísa. Hello, everyone. Eu sou professora Vanessa Luísa, e eu estou ensinando inglês por quase 30 anos agora. Eu já ensinou em diferentes escolas. Hoje, eu dou leções privadas, e eu trabalho em uma escola regular. Eu aprendi inglês em uma escola regular em minha casa e, depois, em uma universidade aqui em Brasil. Eu tive a oportunidade de morar duas vezes. A primeira vez foi em 1998, e depois a segunda vez em 2001. A segunda vez, eu trabalhei como nanny durante a semana, e, depois, eu estudiado inglês. O que eu faço para melhorar meu inglês? Eu assisto filmes e series, às vezes com a título em inglês, claro, então eu posso aprender uma ou outra nova expressão ou idioma. E eu sempre estou lendo as notícias, e, sabe, eu tento ler diferentes tipos de textos para que eu possa melhorar meu vocabulário. E é isso aí. Espero que vocês gostaram. Boa sorte. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Luíza, e o professor Paul me convidou para estar aqui. Então, eu vou te contar um pouco sobre minha vida e como eu aprendi inglês. Eu já estudiando inglês desde que eu estava 8 anos, eu acho, em essas escolas normales em inglês. E então, eu encontrei que eu estava absolutamente in love com essa língua. Então, eu decidi estudar isso para real. E quando eu saí para esse curso de universidade, que nós chamamos Humanidades, e em português, nós dizemos Letras, I found out that I could work with it with something that I love. So, I've been practicing since the first year of university. I got into a group that we called Teletunding Group, that we exchanged information with people from all over the world. So, while I was studying in this undergraduate course, I realized that I could really, really understand English and speak fluently when talking to people from other countries or native speakers. And I believe if you try, you speak, and you develop yourself as a second language speaker, you develop your brain in a different way. And I loved realizing that. So, talking to people from other countries, really, really helped me on my language development. And also, obviously, all the lessons I took at university and all the things I had to present in English. So, they really, really helped me. And then, I started my graduation course and I studied linguistics and I had the opportunity to travel abroad and to present my project at a university in Germany. So, there, when I was there, I really realized how I could develop myself as an English speaker. When I got my master's degree, I started searching for opportunities for living abroad. So, I got the opportunity to live in Colombia and teach at UTB. It was an university in Cartagena, that is a city in Colombia. So, I spent 2019 there teaching and it was such a great, great opportunity that I had. and I'm so, like, grateful for that because I learned a lot living abroad and teaching English. While studying English, I've never lived abroad. But after that, I had the opportunity to live abroad, to teach, and so on. So, don't give up. And it's absolutely possible to learn and to be fluent studying here in Brazil. We just need to put it forward on that and find some people to exchange information and don't give up, you know. Try to speak naturally, you know. You don't need to force any accent or so on. Just try and it's absolutely possible. Now, I teach online and I am extremely happy teaching online. And if you want to know a little bit more about my job, you can access this Instagram page and follow there so you know a little bit more about me. So, I have a partner on this page, like managing and hosting and so on. So, I'm really, really thankful for being on this track, on this path. It's so rewarding. So, thank you, guys. Thank you, Paula. And see you then. Hello, everyone. Hi. Okay. Então, vamos lá. Professora Vanessa, ela é formada em letras tradutor, é professora há quase 30 anos e hoje trabalha no ensino médio e ministra aulas particulares. Durante a adolescência, ela não falou isso, ela esqueceu, aí ela falou, Paula, eu esqueci de dizer isso. Durante a adolescência, ela escutava e transcrevia as letras de música e mostrava para os seus professores. Isso é uma coisa que também, acho que a maioria das pessoas da minha idade, né, faziam. Morou duas vezes nos Estados Unidos e na segunda vez foi au pair e estudava nos finais de semana. Assiste a filmes e seriados em inglês, com ou sem legendas, para aprender expressões idiomáticas. Sempre lê notícias para aperfeiçoar seu vocabulário. Então, aqui, o que eu quero enfatizar é que ela continua, né, estudando, continua assistindo aos filmes e lendo o noticiário em inglês para melhorar o vocabulário. Já a Ana Luísa estudou inglês desde os oito anos, formou-se em letras e hoje ensina inglês online e por vídeos. Participou do Tandem, do Teletandem, né, um projeto da Unesp, no qual os alunos interagiam, né, com alunos estrangeiros durante os anos em que estava fazendo a faculdade. No mestrado, foi apresentar seu trabalho na Alemanha e percebeu que já se comunicava no meio acadêmico. Foi professora de inglês na Colômbia em 2019 e ela disse que como dica que você deve procurar oportunidades e se esforçar para melhorar a fluência, mas que é absolutamente possível você adquirir a sua fluência aqui. Então, todas essas pessoas que eu mostrei, elas já tinham fluência, né, quem nunca foi está conversando em inglês e ainda está melhorando, né, a língua estrangeira e os professores que estiveram fora foi depois de já adquirirem essa fluência no Brasil. então, aqui, eu diria que o professor de inglês com fluência adquirida aqui é mito ou realidade? É realidade. No entanto, dá trabalho. Não é de uma hora para outra, né, que você vai adquirir fluência. e eu diria até que de fato é um aprendizado constante até para nós que estamos hoje no ensino remoto, né, eu participo de reuniões com pessoas da Austrália, da Inglaterra e às vezes a gente tem que, por exemplo, se preparar para uma reunião online. Como é que eu digo, ah, eu vou passar para você, a fala é sua, Existem essas expressões que a gente tem que estudar antes de uma reunião como essa. Isso tudo é com calma, né, se preparando. Então, o aprendizado de qualquer língua estrangeira leva tempo e é um processo constante, mesmo que já se tenha morado no exterior. Então, eu encerro, agradeço aqui. E aqui são as referências. muito obrigada. Nossa, Paula, maravilhosa. Muito obrigada. Eu amei, amei a apresentação. É tão gratificante a gente ver os alunos subindo degraus, né, começando bem do basic e chegando num avançado como eles chegaram e conseguindo assim tirar da mente das pessoas aquela ideia destrutiva de que nunca você vai ser um bom professor ou nunca você vai ter fluência se você não for para fora ou se você não estudar fora. Isso é um mito, isso não é verdade e ficou mais do que provado aqui. Sim, sim. Muito bom. Muito obrigada. Eu queria fazer algumas perguntas aqui dos alunos que estão querendo saber. Nós temos só mais 15 minutos, mas vamos lá. A primeira diz assim, e quando o sotaque pode ser um problema? Ele só vai ser um problema se ele impedir a comunicação, né, se uma palavra não for bem interpretada, mas o sotaque, hoje o sotaque, existem também estudos que mostram que as pessoas fazem questão de mostrar de onde elas são, isso é muito legal. Você sabe por que eu estou rindo, né? Você vai concordar comigo. A minha irmã, com 30 anos no Reino Unido, morando lá no Reino Unido, casada com inglês, com dois filhos ingleses, faz questão de manter o sotaque. Ela diz, I am Brazilian, I am not English. tem aquele sotaque forte de brasileiro e trabalha em inglês, escreve em inglês, conversa em inglês, atende o telefone, dirige, mas ela faz questão de ter o sotaque e não perder o sotaque. É aquela questão identitária mesmo, não é de você. É a questão identitária, eu também acho, eu também tenho sotaque, eu nunca me incomodei com isso, sinceramente. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, se não seguimos o modelo padrão, como o inglês britânico ou norte-americano, existe um global English standard? Olha, eu não sou exatamente a pessoa certa para te dizer isso, porque o meu estudo não é sobre global English, mas eu vou indicar a você que assista aos vídeos do David Crystal, acho que é David Crystal, que é uma referência sobre global English. Eu continuo com a ideia de que o inglês, se ele conseguir fazer a ponte entre as pessoas que estão conversando ali, para se comunicarem, já é o global English, eu diria. Mas eu acho que seria interessante que você assistisse aos vídeos e lesse os comentários desse professor que está nas referências da minha apresentação. E tem mais uma, Paula, só mais uma, porque eu acho que foi tão boa, tão completa. Alguém está perguntando, aqui eu não diz quem, mas enfim, um dos nossos alunos, um dos nossos ouvintes, qual é a habilidade mais difícil de se desenvolver, na sua opinião? É, depois que a professora Tereza me fez esse convite, eu acho que é a habilidade de produção oral em língua inglesa, sabe? Porque você tem que ter um interagente, você tem que ter uma pessoa ali conversando com você, né? A escrita, a produção, a produção escrita, a leitura e a compreensão, hoje em dia é muito facilitada pelos vídeos que a gente tem, pelo, o número de coisas que a gente tem em filmes, agora a produção oral realmente ela requer alguém conversando com você, então até tem uma dessas professoras que deram a entrevista que falou que ela conversa com o cachorro dela em inglês, então eu achei muito engraçado, mas, né? Você vê as pessoas, eles pensam em inglês, durante o, estão tomando banho, estão conversando consigo, mas eu acho legal ter um colega, né? Que você conhece, que você conhece, que também esteja desenvolvendo a sua língua inglesa para você conversar, né? E hoje em dia, com o advento da internet, com o que nós estamos fazendo aqui, você está em São José do Rio Preto, eu estou em Curitiba, a Heloísa também está em Curitiba, eu imagino, né, Heloísa? Não sei. Então, nós temos alunos aí do Brasil todo, então, as aulas online se tornaram uma realidade tão efetiva, não há mais necessidade de você, você até pode fazer um curso presencial, tudo bem, ótimo, mas há muita possibilidade de desenvolver todas as habilidades online. Sim. No nosso curso de letras aqui online, nós temos momentos de speaking, nós fizemos, o grupo chegou um número determinado de alunos para abordar os assuntos para desenvolver momentos de speaking. Vai nos dar trabalho, nós temos que ter grupos de professores montados já com tudo pronto para fazer, para desenvolver essas aulas, esses encontros, mas nada impede que os alunos desenvolvam fluência tanto no speaking quanto no listening, quanto no reading, quanto no writing, por meio da educação à distância, né, que também foi um mito e hoje é uma realidade, você não acha? Sim, 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 sim. Tem um exemplo que eu acabei não colocando na apresentação, mas nós fizemos um English Camp na Unesp em 24 cidades, então nós nos reunimos para falar sobre seriados ou produção da Broadway, sabe, a gente assistia trechinhos e tudo online, Tereza, então é isso mesmo, pessoas em cidades diferentes e foi no começo da pandemia, foi uma ótima oportunidade para a gente se conhecer, né, conhecer alunos de outros camp, então é plenamente possível, sim. É verdade. Paula, olha, a gente tem muito outras perguntas, mas eu quero, o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer tudo, a sua contribuição, a sua apresentação foi linda, maravilhosa, vai ficar gravada, tenho certeza que quem não pôde assistir vai assistir depois e espero que nós tenhamos possibilidade de nos ver em breve, se Deus me engano. Sim, com certeza, Tereza, eu só gostaria de agradecer, eu não coloquei no slide, agradecer os alunos e os professores que aceitaram fazer essa gravação. Eles ajudaram muito, porque nada como a gente ver e ouvir exemplos reais, olha, eu nunca fiz, eu nunca fui para o exterior, eu fui depois que eu me formei. Então, isso é muito importante, isso para o aluno é muito, é muito assim, motivador. Sim, é isso mesmo. Muito motivador, e é o que nós queremos aqui, nós queremos realmente, motivação é uma palavra-chave no ensino de idiomas. Então, o objetivo maior da nossa palestra é quebrar esse mito e motivar os alunos a irem em frente, porque eles podem sim ter todo o sucesso aqui no Brasil. Sim, isso mesmo. É, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, obrigada, Heloísa, obrigada a todos que estão nos ouvindo, a aula vai ficar na nossa página, e, se Deus quiser, nos encontramos novamente em breve. Se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Obrigada. 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 Obrigada.